E ela vai passando e vagabundo olhando o poder da mina primaziar Tem gente que pode ir com ela, tem gente que pode passar Parece brincadeira Guga, seja bem-vindo ao Bizu Velhão. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Massa demais por estar fazendo parte desse programa aí. Muito feliz. E eu queria que você falasse um pouco, né? Você começou com 13 anos de idade na música. Foi. E muito jovem, né? Rapaz, eu comecei cedo. Na verdade, minha história na música, ela começa antes disso. Desde que eu nasci, eu já gosto, me interesso por instrumento musical, por cantar. Venho de uma família que tem alguns músicos. Meu tio é músico, meu avô é músico. E desde pequeno, eu sempre gostei muito. Meu pai sempre teve muitos amigos músicos também, alguns compositores até famosos aqui em Salvador. Jorge Zaraty, Tênis Sandal Rey e Gerson Imarães. E eu meio que cresci nesse ambiente. E aí, aos 7 anos de idade, eu entrei na aula de piano. Foi o meu primeiro instrumento, me interessava. E desde lá, já fiz aula de piano, depois fiz aula de guitarra, fiz aula de violão. Você toca cavaquinho também, né? Eu arranho, eu vou me jogando ali. Eu falo que eu sou ousado. Eu tento tocar um pouquinho de tudo. Mas meu instrumento mesmo é o violão e a guitarra. E desde lá, eu sempre tive a música como um hobby. Mas, a partir dos 3 anos de idade, eu comecei minha carreira profissionalmente. Gravei um clipe de uma música, Se Vai Me Amar. Que é do Jorge. Do Jorge Zaraty e de André Liberato. E de lá pra cá, a gente vem construindo um trabalho super bacana. E tudo isso aí que você tá vendo hoje. Que bom. E eu pesquisando nessa história, com 15 anos de idade, você tocou no Red Hot Café de Orlando. Fui. E como foi essa experiência internacional, jovem? Foi uma experiência muito... Como é que eu posso dizer? Uma experiência completamente nova. Porque, como você falou, eu fui... Apesar de eu ter ido acompanhando uma excursão de brasileiros. Uma excursão de 15 anos, debutantes. É uma experiência muito diferente de você tocar em outro país. Eu não fui com a minha banda. Eu fui com um diretor musical. Mas com o VS do show. Sem a voz. Eu toquei guitarra. Ele tocou o teclado. A gente soltou o playback dos outros instrumentos. E cantei numa casa que, pô... Astros da música mundial passaram. A gente sobe no palco se tremendo, assim. Friuzinho na barriga. Com certeza. Pra mim foi uma honra muito grande. Muito grande mesmo ter tocado lá no Rádio Oc. É uma experiência incrível, cara. A energia do lugar, você sente, assim. Você chega a ver os quadros dos artistas, assim. Que eu sempre admirei muito. Sou muito fã. E subi no mesmo palco que a galera. Inclusive, na semana anterior, se não me engano... Alguns brasileiros tinham tocado naquele palco também. Acho que o Júnior, da Sandy Júnior, tinha tocado lá. É isso. Pra mim, foi uma honra. E você falou aí de inspiração, né? E quais artistas? Você teve uma influência na família. Mas qual artista te inspirou? Quais artistas te inspiraram? Rapaz, eu sou um cara que eu sempre ouvi muito de tudo. Eu sempre gostei muito de samba, de sertanejo, do axé, da música baiana. Samba reggae, de reggae. Minhas maiores referências são artistas que eu tive o prazer de conviver, como o Jorge Zarat, que é meu tio, por ter sempre esse contato muito próximo. Mas eu não posso negar que o Saulo é uma grande referência pra mim. Jao, Ivete, o próprio Márcio Vitor, o Léo Santana. Todos os artistas baianos, na verdade. Eu me identifico muito, me espelho muito. Já fora do segmento do axé, o Luan Santana é um cara que eu admiro bastante pelo trabalho que ele constrói. Começou muito novo também. Começou muito novo também. Ele tem uma carreira muito, ao meu ver, muito bem construída, sabe? Eu me inspiro bastante nele, no Jorge Mateus também, do sertanejo. Tem esses artistas. E você, você fala dessa inspiração do axé, você bebe da fonte do axé, mas você vem com isso, do sertanejo, do pop e do rock em sua música, né? Isso. Na verdade, eu fui criado, meus pais sempre me incentivaram a ouvir todos os tipos de música, desde pequeno. Então, eu gosto muito de rock Daddy Streets, do Guns N' Roses. Eu gosto também de samba, Jorge Aragão, os mais contemporâneos também, Tiaguinho, Momozinho. Eu ouço muitas coisas antigas também, por ouvir os amigos de meus pais tocando também em rodas de violão que eu fazia Cartola, Benito de Paula, os clássicos também. E da música baiana também, Holodum. Eu tenho um grande mestre, que é Tatal. Sim. Tatal é o professor pra mim. E além de ter uma voz lindíssima, é o compositor. O compositor de Moche. O Tatal tem sucesso desde os clássicos da música baiana, até músicas estouradas hoje em dia, Simone Simaria, vários artistas. Peixe também, que é um grande amigo, a gente compõe junto, é uma grande referência. Tem várias, tem uma galera daqui da Bahia que eu admiro bastante e sempre busco trazer pro meu trabalho referências dessa turma. E você até já dividiu palcos com algum desses artistas, né? Que você tanto admira, né? Eu tive o prazer de dividir o palco e gravar a música com o Xande, do Harmonia. Já toquei também com o Salo, com o Ivete. A gente, em 2015, se eu não me engano, a gente fez... Eu abri o Cerveja e Si, a Folia, que tocou Salo, Ivete e Xande. Toquei também no pré-reveão de Salvador, entre Cláudia Leite e Tiaguinho, na Praça Cairu. Uma festa, pô, que pra mim, eu com 14, 15 anos, subi naquele palco, assim, subia meio tremendo, assim. Mas foi uma experiência muito enriquecedora pra mim. E ter essa oportunidade de subir no mesmo palco que artistas que, pra mim, sempre foram uma coisa muito distante, assim. É uma parada muito massa, né? Eu me sinto muito honrado com isso. E isso é uma inspiração pra quem tá começando, né, Gu? Com certeza. Que é possível, né? É que eu também tô começando, né? Sim. Eu tenho seis anos de carreira aí, muita estrada pela frente. Já tive a oportunidade de viver experiências muito enriquecedoras, como essa do Rádio Hockey, essa do Severici, do Réveillon de Salvador. Mas eu sou um cara que eu tô começando, tô muito novo ainda, tenho 19 anos de idade apenas. E sei que cada coisa vem no seu tempo. O trabalho tem que ser construído com calma, com dedicação. E muita estrada pela frente aí. E você, além de cantor, tocar em diversos instrumentos, você é compositor também. Sim. Eu componho, eu também gosto de escrever desde cedo. Mas eu tinha muita vergonha de mostrar minhas músicas, né? E aí com a família sempre ali por trás, não, mostre. E tal. Eu comecei a gravar minhas coisas, eu compor com alguns parceiros, compor isso com o Zarate, com a edição da Rei também, a gente tem algumas músicas, gravei. Meu primeiro disco das 12 faixas, se eu não me engano, 8, eu tenho participação na composição também. E de lá pra cá venho eu compondo bastante. Tem alguns parceiros, tem o Kart, eu componho muito com o Kart Love, Matheusinho Kennedy, Rafa Lemos, com Peixe, com o Tatal. E nesse ano eu tive a honra de ter uma música gravada por Léo, em DVD. Casasão da Porra. A música que eu gravei, pra mim, foi uma das experiências, assim, mais... De todas, talvez, que eu mais me emocionei, assim, de ver uma música, uma mensagem, né, que eu quis externar, botar pra fora, ser gravada por um artista que eu sempre fui muito fã, sempre toquei as músicas de Léo no meu hipertório, vou pros shows dele, sempre foi uma parada que eu ficava assim, caramba, Ana Santana. E aí esse ano eu tive a honra de ser gravado por ele, tô muito feliz. Que presente, que presente. Você pode tocar um pouquinho? Claro. Vamos fazer ela aqui pra vocês. Vou perguntar só uma vez, pra você tá ok, dividir comigo o carregador, dormir de conchinha e se chamar de amor, pra você tá ok. Pra você tá ok, confundir as toalhas, cê dorme do lado da cama da tomada, Escolhe o filme da sessão da madrugada, que a gente nem vê. É que se junta, eu e você, duas taças de vinho, sozinhos, já sabe que aqui não tem mimimi, Não tem briguinha boba, não tem tempo ruim, é amor a noite toda, tá bom resumir, Isso que é um casalzão da porra. E aqui não tem mimimi, não tem briguinha boba, não tem tempo ruim, É amor a noite toda, tá bom resumir, isso que é um casalzão da porra. Se quiser fazer uma dupla, viu? Olha aí, e dança também, além de tentar dança, vai te dançar. Eu acho isso é completo. Guga, no carnaval, você puxa há três anos a pipoca do Guga. E eu queria que você falasse um pouco da emoção, né, de tocar no maior carnaval do planeta. Rapaz, é uma parada indescritível, porque, como a gente falou aqui, O carnaval de Salvador é o sonho de todo artista, né? Sempre foi meu sonho tocar no carnaval de Salvador, até por ser um artista baiano. E beber dessa fonte, né, da música de carnaval, do axé, da música de rua. E quando você tá ali em cima do trio, trocando energia com aquela multidão, Uma galera te acompanhando, vibrando, cantando com você. Arrepiando. Arrepia demais, cara. Foi a melhor experiência, talvez o melhor momento da minha vida, Não só na minha carreira, mas da minha vida, que eu me senti mais realizado e emocionado, Foi no carnaval de Salvador, cara. E você falou essa questão, né, de ser o sonho de vários artistas, né? E você vê que no carnaval hoje, de Salvador, vem a Anitta, vem a Pabllo Vittar, né, Vem o pessoal do Sertaneiro, Vem o artista do Brasil inteiro. E até internacional, né? É, até artistas internacionais, porque é a maior festa de rua do planeta, né? O carnaval de Salvador. E além de ser um caldeirão, assim, de arte, de comércio e tudo, É de onde a nossa música vem, né? A nossa música vem dos blocos afros, dessa cultura da música de rua. Então, não só por ser uma realização de um sonho, E você tá ali, na frente daquela multidão, tendo uma visibilidade muito grande, Tem toda uma história por trás. Tem toda uma cultura por trás, que pra o artista baiano, carrega esse significado, né? Quando a gente tá na avenida e, por exemplo, canta clássicos da nossa música, E vê as pessoas cantando, é uma parada muito nossa, sabe? Muito visceral, assim. Já chegou o verão. Muito ancestral. Não tem como não se arrepiar, cara. Sim, com certeza. Não tem como. E como é a preparação pra tocar no Carnaval de Salvador? É dura. Não é fácil, não. É, eu já, inclusive, já comecei a me preparar pro Carnaval desse ano. E não é só um preparo vocal. É um preparo físico também, né? Porque são ali sete... De sete a dez dias de muita intensidade. Porque você canta mais do que você cantaria num show normal. Geralmente, no trio elétrico, a gente faz em cinco horas, cinco horas e meia. Quando não tem nenhum atraso, às vezes tem algum imprevisto no meio do caminho, Que você precisa ficar um pouco mais de tempo. Você faz mais de um show por dia. Às vezes você faz um show de palco de média uma hora, uma hora e meia. E um trio elétrico. É que não é só trio, né? Tem o camarote também. E tem o camarote e o carnaval dos bairros também. Sim. Que cresceu bastante aqui na cidade. E a gente fez, por exemplo, já tem três anos que a gente faz o carnaval de Cajazeiras. Que é espetacular, cara. E tanta gente quanto, por exemplo, no camarote. Muita gente. Então, essa rotina de você estar saindo de palco, conversando com pessoas nos bastidores, Que é um local de muito barulho. Então, você precisa falar mais alto. Você precisa se preparar. Então, eu faço um preparo com fonoaudiólogo, com professor de canto. É um preparo físico também. Meu pai, eu tenho dentro de casa um personal, um preparador físico. Já facilita bastante. Então, ele me assessora nisso. A gente faz um acompanhamento também. Alimentação também. Um acompanhamento nutricional. Porque o maior inimigo do cantor é o refluxo. E o refluxo, na maioria das vezes, vem por conta da alimentação. Então, você precisa ter uma alimentação balanceada. Uma alimentação calórica também, que vai te dar energia pra você enfrentar as seis horas de trio. Enfim, é uma maratona que tem que se preparar desde cedo aí, com todo cuidado. Até pra terminar o carnaval e você conseguir cantar, conseguir fazer outros shows também. Porque é um desgaste muito grande. Tem artista que não se prepara e acaba tendo lesões nas cordas vocais. E o carnaval, por ser uma vitrine, vai abrir portas pra vários shows. E você tem que estar preparado com a sua voz legal. Com certeza. Com certeza. Às vezes, acontece muito de, por essa rotina de carnaval já ser uma rotina puxada, às vezes, algum artista pega uma gripezinha, porque a gente sabe, tem muita gente, muito vírus rolando, muita bactéria. Às vezes, um artista pega uma gripe, um amigo, ele fala, pô, eu tinha um show fechado em tal lugar, só que eu não tô com voz, não tô conseguindo fazer, você pode fazer pra mim. Até isso acontece também, cobrir alguns amigos. Então, você tem que estar preparado pra tudo, né? E quais são os seus planos para o verão? Cara, a gente tá gravando uma música nova agora. Vamos lançar. O nome dela é Oxi. Estamos pretendendo lançar ela agora no início de dezembro. A gente tem alguns ensaios de verão pra fazer aí em janeiro. Estamos só organizando as datas, tudo direitinho. Então, já temos dois dias de trio fechados aqui também, então a gente vai sair com a nossa pipoca esse ano. As outras datas do carnaval a gente ainda tá fechando, mas o que eu posso adiantar a princípio é isso. E você pode dar uma palhinha dessa música aí que você vai lançar? Posso. O nome dela é Oxi, uma composição minha, de meu parceiro Digo e de Ed Nobre. Lembrei da gente lá no rolê E você nem me dava frete Contaram o que eu sei fazer Cuidado se provar, tu não esquece Sensual é não tem igual Quero você toda pra mim Tô te dando a maior moral Senta aqui e toma um gole de Para de se fazer Porque tá perto assim A sua boca diz não Mas o seu corpo clama que sim É Oxi, tá fazendo doce Mas quer me beijar, me beijar, me beijar É Oxi, tá fazendo doce Mas depois me liga me pedindo pra sentar Oxi, tá fazendo doce Mas quer me beijar, me beijar, me beijar É Oxi, tá fazendo doce Mas depois me liga me pedindo pra sentar Vamos lá pra casa Vamos lá pra casa, fazer coisas leves Se cair na minha cama, juro que cê não esquece Vamos lá pra casa, fazer coisas leves Se cair na cama, juro que cê não esquece É Oxi, tá fazendo doce Mas quer me beijar, me beijar, me beijar Oxi, tá fazendo doce Mas depois me liga me pedindo pra sentar Rapaz, é hit, viu? Obrigado A galera balançou ainda, foi? Obrigado, gente, massa demais Mas que letra é, viu, velho? Você gostou? Eu não conhecia a música e já gravei, já catei No carnaval a gente tem que vir com... Eu gosto de fazer músicas com refrão mais fácil, sabe? Porque tem muito isso, dança de rua, de você estar conversando ali com o pessoal E Oxi é uma gira muito baiana, muito regional Nordestina Muito nossa, né? Nordestina Oxi tá fazendo doce Mas quer me beijar Isso rola também, né? No carnaval Mas é isso aí, cara A gente quer transmitir aí muita alegria E esse balanço aí da música baiana nesse carnaval de 2020 Você é muito atuante nas redes sociais Sim E eu queria saber a importância da internet, do Youtube, né? Do Instagram, na sua carreira Rapaz, na verdade, hoje a gente vive num mundo que o digital Ele já faz parte de praticamente todos os negócios E a música, apesar de... além de ser uma arte Mas, pra nós artistas, também é uma forma da gente se sustentar, ganhar dinheiro com isso E a mídia digital, ela cresceu muito nos últimos... não é novidade pra ninguém isso E já existe uma cultura do mercado digital De você conseguir arrecadar no meio digital Então o Instagram, ele é muito importante pra isso As plataformas digitais do Spotify, o Deezer, o iTunes, todas as plataformas É necessário que a gente faça um trabalho nisso Eu, apesar de usar bastante, ainda me considero um pouco leigo em várias questões Porque é um mundo muito amplo Então, a cada dia que passa, eu busco me especializar mais Estudar, aprender sobre esse mercado Porque, sem dúvidas, o futuro tá no digital, né? A gente vê hoje em dia artistas que ganham mais no digital Do que com os próprios shows, com a agenda de show Então, eu tô buscando estudar bastante Sou atuante no meu Instagram, né? Eu gosto muito de fazer stories, tá? Porque, além de ser uma parte do business É o seu contato direto ali com quem consome sua música É isso que eu ia perguntar Como é o seu contato com seus fãs? Ah, é massa demais Eu, sempre que eu paro assim no meu dia No almoço, então, antes de dormir Eu vejo todas as mensagens e converso com a galera Porque eu gosto disso Eu gosto de estar ali com quem consome, né? Na verdade, quem faz o artista acontecer são os fãs Então, eu tô sempre conversando com a galera, trocando ideias E aí, tá gostando da música? Tá gostando do trabalho? Onde é que a gente pode melhorar? É um termômetro, né? Isso, com certeza E eu tenho um segredo, viu? Diga aí Tem um integrante da Vizu Que é sua fã de carteirinha Ah, minha amiga aqui, ó Não é nem fã É minha amiga, a Loma Você sabia que o toque do celular dela é sua música? É mesmo? Mas é demais, gente Loma, conheço você desde do ano passado No ano passado, retrasado da Excelsior E... Olha, uma das pessoas mais carinhosas comigo no Instagram aqui Tudo que eu tô postando, ela tá ali Mas ela é carinhada assim com todo mundo Ela é uma pessoa boa, né? Eu já percebi que ela é uma pessoa que tem essa energia diferenciada, né? E eu fico muito feliz, obrigado Obrigado pelo carinho e pelo convite de estar fazendo parte aqui desse programa Então agora bora cantar a música Paloma aí? Vamos? Vamos lá? Vamos cantar Se Faz Sentir? Não só Paloma, pra todos os fãs Pra todo mundo Ela tá representando Essa foi a nossa última música de trabalho Antes de Casalzão É assim, ó Então deixa o amor fluir Então deixa ele invadir Porque nega Se faz sentir faz bem Não quero o que não for natural Não quero amores tão banais Tô aqui, deixei tudo pra trás Esse amor bateu certo demais Quando você chegou A pele arrepiou Aí não teve jeito Foi cartão vermelho Pra vida de solteiro que mal começou E o beijo anunciou E o universo conspirou Abriu as portas pra você entrar Então deixa o amor fluir Então deixa ele invadir Porque nega Se faz sentir faz bem Obrigado!